Eu preciso ouvir Tua voz, meu Senhor Contempla-me, pois estou aflita Eu sei, tenho muitos defeitos Mas sei, Senhor, Tu és perfeito Estou andando em meio a um deserto O sol está queimando a minha pele A poeira ofusca meus olhos Meus inimigos se me escarnecem Me atiram tantas pedras noite e dia Por isso te peço, Senhor Como fizeste a Daniel, livra-me Como fizeste ao cego de Jericó, cura-me Como fizeste a José e a Davi, protege-me Como fizeste ao povo de Israel, liberta-me Como fizeste a Paulo, Teu servo fiel, transforma-me Desclama-me, cura-me, protege-me Liberta-me, transforma-me, Senhor Vida-me, cura-me, protege-me Liberta-me, transforma-me, Senhor Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Punja-me, cura-me, cura-me, cura-me Dá-me, cura-me, cura-me, cura-me Permita-me, cura-me, cura-me Teu bálsamo derrama minhas feridas Assim eu serei Rebofada Como fizeste a Daniel, livra-me Como fizeste ao cego de Jericó, cura-me Como fizeste a José e a Davi, protege-me Como fizeste ao povo de Israel, liberta-me Como fizeste a Paulo, teu servo fiel, transforma-me Como a Ti, pois sei que este sofrimento terá fim Viva-me, cura-me, protege-me, liberta-me Transforma-me, Senhor Viva-me, cura-me, protege-me Liberta-me, transforma-me, Senhor Viva-me, cura-me, protege-me, transforma-me, Senhor Viva-me, cura-me, protege-me Liberta-me, transforma-me, Senhor 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 Viva-me, Senhor Viva-me, Senhor Viva-me, Senhor